O jogador é o espírito do esportivismo e o jogador não dá mãos aos inimigos. O jogador é o torneio do espírito do esportivismo e o jogador não dá mãos aos inimigos e o jogador não dá mãos aos inimigos. Vamos, público, ao calma, para entrar com o valor para o torneio 10. O torneio 10 dá mãos aos profissionais de uma joga, dos ciclos de idade, também, e tanto a mente em nome, a mente em harmonia, ou a mente em harmonia, então, as pessoas não vêm mais do esportivo, e a mãe o jogador não dá mãos aos inimigos, e a gente nem dá pra me enfrentar. E a gente vai se o atribuiru o urso do esportivo, e a gente vai se o atribuir. Joganebe Halao durante fulano de Racing participa o seu equipamento em Nulo Racing Hat, composto o seu equipamento em Nulo Racing Hat, o seu equipamento em Nulo Racing Hat, composto o seu equipamento em Nacionismo no Patriotismo. Clementino Maia, GMN.